Olá pessoal, estou mais ouvindo vocês e hoje vamos jogar Mói 7 Olá galerinha, tudo bem com vocês? Mói 7 no canal mais uma vez A Mói que já é figurinha carimbada aqui no canal né filha, a galera super gosta, super curte E como a galera vai lá no Instagram e pede, aí também na comunidade a galerinha fica pedindo Mói 7 Então a gente tem que atender o pedido do povo né filha, mas antes vamos montar E a sapinha? Não tinha Mas antes vamos montar uma nova Mói, vamos? Vamos, ela está de ravena Vamos montar uma Mói estilosa, diferente Vamos né? Vamos ver Pode cobrar o dente Primeiro cuidar da higiene Que dentões Ela fica branquinha, olha Olha os olhinhos, dá para mexer o olho É Ela está com a cara feia, não está? Olha Está triste, está com sono, é sono? Porque ela está com sono? É A Ravena é assim, ela fica com uma cara... Ela não fica... Às vezes ela fica feliz Mas a cara dela é assim Ah é? Mas não com um pouquinho vermelho não Aí... Ah, está sonhando, dá para jogar no sonho dela Ah, aquele sonho era legal Dá para jogar, vamos ver Acho que dá, vai jogar no sonho dela Dá não Achei que dá Ela ainda está com a cara feia Está na mina? Não Você sempre precisa de capacete? Capacete, quando você entra em uma mina Quando você entra em um lugar de construção Algo do tipo, tem que usar capacete Sempre Por segurança Mas já está perto da casa dela? Mesmo assim, tem que usar capacete Isso, boa Agora vamos personalizar a mãe Vamos mudar ela? Sim Sai primeiro para a roupa? Nossa Nossa, a cara da... Não Tem que ser coisas diferentes de filho Que a gente ainda não usou Não E esse? Não Aê Aê Não 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 Se mudar de cor Assim Assim Olha a cara dela Que não está gostando Né? Porque ela não Outra vez Escuro Igual o meu cabelo Hum Tá bom Deixa assim? Não Escuro Escuro É bem Escuro mesmo Ficou legal? É Mais ou menos É porque a gente não faz a cor dela certa Não Mas a intenção é... Peraí Peraí É deixar diferente Aí Não Eu queria uma cor de pele da nossa Esse Esse Amarelinha Cadê a amarelinha? Ei Esse é amarelo? É É laranja É Pra mim é amarelo Onde? Aí É larajazinho? Vamos ver o que o pessoal acha dessa mãe Vamos lá Vamos fazer um... Jogar um game player Mas você deixa ela animada É animada É isso que eu tô achando estranho Ela tá com a cara desanimada Sabe o que a gente tinha que mudar? A cor do olho também, sabia? Porque a cor do olho dela tá da cor da pele dela Amarelo É Ó Ó Ó Ficou legal Volta Ê Ficou legal Olha É não Deixa assim mesmo Cadê? Aí Rosa Isso é vermelho? Agora vamos deixar ela animada Ela tá com a cara de muito desanimada Vamos deixar só a levinha, né? Esse joguinho aqui Acho que ela já ficou animadinha Galerinha, vai deixando aí o seu like, viu? Começou a assistir esse vídeo Já aperta o seu gostei aí E deixa pra gente Que ele é muito importante O seu joinha, tá bom? Segue a gente lá no Instagram ArrobaDuleCristineGames Dá sugestão de jogos bacana pra gente lá E quem sabe o seu pedido será atendido aqui no canal A Mojinha saiu correndo pra mostrar o vídeo Ah, agora ela tá animadinha Agora sim Agora tá linda Gente, tá linda essa Moj? Não está? Fala aí Fala aí Fala aí Pra Julie Ver que ficou legal É o 5, né? É o 5, filha Merdeiro, vai logo Passa logo Não Ela tá parando por quê? Ela tá bugando Não é pra parar Ela tá bugando? É, assim a gente perde toda hora Ai, ela vai bugando Ela tá bugando, gente Que isso? Volta, volta Nossa É, deu um bug É verdade Nós estamos com uma Deu um bug Que que é isso, Moj? Olha, filha Você quer perder? Algum poder aí pra nos ajudar Escutou Vai embora Você que me atrapalhou A estrela lá em cima Boa Sim, Thiago Cuidado com o cavalinho Tá lá em cima Você vai dar as moedas pra trás? Ah, você vai limpar Nesse lugar Ah Que isso? Que isso? Socorro Sai daqui, ranha Sai daqui Você também Não quero brilhar Vai embora Limpa tudo Agora a gente tem as cinco vidas De volta, gente Não pegou? Sai correndo no sofá E eu pisei no fantasma E ele escorregou E saiu voando Ai Ai, gente Olha Pra mim São os melhores Gameplay que tem É isso, né Filha da Moj Nossa Da Moj Eita, Ju Da Moj E do Super Phantom Cat 2 Pra mim são os melhores Vai embora Sem dúvida alguma Você também, fantasminha Meu Deus do céu, meu Deus Meu Deus Ampa Chega lá Não tem a dúvida Não tem a dúvida Que são, assim Lógico que A grande E tem vários, vários, vários Games Muito bacana Games plays, assim Bem bacanas Que tem vários aí no canal Inclusive Mas pra mim Os dois melhores É a Moj 7 E o Super Phantom Cat 2 E você, filha O que você acha? Eu acho legal O Red Ball 4 O Super Phantom Cat 2 Eu acho muito divertido E essa Mojinha E essa Mojinha E... E... Red Ball 6 Então Como eu tô falando Tem vários games legais Muitos legais aí No Games Play, né Sim Aí no canal Jolie Cristine Games Mas pra mim Minha opinião, gente Os dois melhores Pro meu gosto É Moj 7 E Super Phantom Cat 2 Aí fala Vamos abrir esse debate aí Com vocês Fala aí Qual o melhor Game Play Na opinião de vocês Tá bom? Ai meu Deus Mojinha Mojinha Comenta aí Comenta aí Qual o melhor Game Play Pra vocês aí Que tem aí no canal Tá bom? Porque gente Moj É Moj 7 Eta De o que é isso Filha? Nossa Você tá levando Os bichos Tudo nos peitos É... A Moj 7 Gente A galera Tá sempre pedindo Pra gente A gente joga 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 A gente zero Game Mas não tem jeito A galera Pede novamente Né filha Pra poder A gente tá gravando Tá colocando No canal Novamente Então Por ser Recordista Em pedidos Pra mim É um dos melhores Agora eu quero saber Moj Eita Ah, esse aqui é fácil Pra você Ah, labirinto Não é fácil É super fácil É labirinto Mãe E ele é Não tem nada Olha Onde foi a bolinha Do cavalinho Nossa Passou direto Da areia Você vai ter que Ir pro baixo Que vendedor É uma aniversão Gente Vai, desce A bolinha Do cara de cavalo Passa da areia E sair Um buraquinho Mas não faz isso Passa direto Mãe Esse vestido Você tem que Tem que Seguir as moedas Só Seguir as moedinhas Se não Se você não Se soltar Várias moedinhas É porque Você não Entrou ali Ah E eu já sei Onde que é a saída E a estrela A chave A chave é azul Ué, não era pra Seguir o caminho Das estrelas Das moedas É É Eita Nossa, Ju Ela passou Sem nem olhar Ei Ei Nossa Tem moedas Demais Vou conseguir o caminho Das moedas Tchau Eita, olha lá ele Ah Essa moezinha Tá linda A Ju escolheu o cabelo Eu escolhi o olho E a cor A Ju escolheu o cabelo E a roupa Parece eu Só porque é linda Não Parece a pé Do cabelo Tá parecendo Ah, moreninha Mas amarela Eu não sou tanta amarela Não, viu Não É só escura Isso Você é moreninha Eu que estou falando A chave é verdinha A chave é verde Você está deixando o caminho das moedas Pra cá Eu já sei Já sei onde que está Aqui também Tem baú Eu não quero baú Ah, pega o moedas Ah, já está aí Pega Eu quero essa chave Chave, chave Tá lá em cima Onde você teve um caminho Eita, Ju Teve um caminho Que você deixou De seguir Pra cá Lá no final Teve um lugar Que você Foi pra direita E deixou a esquerda E tem que conferir tudo Não Não é aí Meu Deus Essa loba Está em toda parte Olha lá Viu Pra cá também vai ter uma Eu acho Não é nenhuma Meu Deus Está faltando mais um Acho que pra cá Não Ela nem olha Vamos pro final Mas aí Falta uma chave Ah, não é por isso Vamos lá Que isso Você pulou em cima Nossa, Ju É um labirinho Não Não é aqui Desce logo Não pode ser que esteja aqui Não é a saída Já está azul ainda Eita Ah, pode ser É muito grande Esse mapa, hein Filha Olha ele onde está Danadinha Boa Então na fase o que Vamos ver As três estrelas Oito Agora é a última A saideira Nossa, Ju Que isso Coitada Da Moi É que a Moi Ela é o que você Eita, Ju Que isso Como você deixar ela Ela pode ser A minha Moi Ou o meu Moi, né É Você coloca de menino Vestidinho de ai A skin de menino Vai ficar o Moi, né filha É Ou deixar a skin mesmo Como ela estava Não Engraçado Quando cai O peixe já está pronto De boca aberta Esperando Nossa, Ju Só porque é a última Só porque é a saideira Eu quero escudo Eu quero escudo É, o escudo É um dos melhores poderes Sai daqui, peixe Vai embora Vai embora O escudo Vai embora E esse daí O pirata Vai embora O do Eita Qual é o outro mesmo De velocidade, né Ae, tá Cuidado Boa Acabou-se De velocidade Eu não gosto não Eu acho ele meio Meio Inútil assim, né filha É pra pôr poderes Tipo assim É Trocar com esse Velocidade Trocar pra gente voar Então A Moi tá precisando A galera aí Dar uma atualizada Né filha É Dar mais uma atualizada Porque é um game De sucesso, gente E pra trocar É E ter mais um poder Pra ele voar E voar Seria legal Se eles atualizar Vai ficar Vai ficar show de bola Sai daqui Caticobado Tem medo de vocês Eu tô com Eu tô injustando O cara de cavalo Com Olha a velocidade Caracol É, né Caracol Cuidado Eu não vou pegar A última estrela Porque é muito difícil De voltar Ah, meu Deus Ainda tem um Cara de cavalo E tem duas madeiras E a gente não consegue Cansar com dois pulos Quando a gente pula Ela não vai Dois pulos Passamos Aí Muito bem, gente É isso Amor E novamente Aí no canal Pra galerinha Nós finalizamos o Ela me mostrou o mapa Mapa do deserto Mapa do deserto? É Então finalizamos O mapa do deserto Gente Então é isso Galerinha Deixa aí o seu like Se você que não é inscrito Se inscreve aí no canal E você que já é inscrito O like é de graça Viu, gente? Então, gente Foi esse vídeo Espero que você tenha gostado Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau